Já estamos de volta ao vivo nesta sexta-feira, 11h59 já vai virar o relógio, você tá aí na hora do almoço, olha só o que eu tenho aqui ó, Cia Brigadeiria, você pode ligar no 3307-3950, aí você vai ligar pra cá e não vai dizer alô, você vai dizer Cia Brigadeiria, difícil é comer só um, aí você, né, se você quiser fazer encomenda aí pra Cia Brigadeiria, é só ligar no 99344-9227 que o Cia vai lá e leva pra você o que você pedir, a Márcia já tá fazendo a encomenda dela aqui pro bolo do Robson. Quero mandar um grande beijo aqui, rapidinho, deixa eu pegar aqui meu celular, mandar um beijo aqui pra Agatha Nicole, né, que ela é filha do nosso taxista do Argois, tá ligadinha aí dentro de uma oportunidade, um beijo menina, continue aí com a gente, tá bom? Marcinha é contigo. Beijo, Agatha, eu quero mandar um beijo, acalma que eu sei, não repita, Daniel João Vítor e Mattson, do Novo Aleixo. Aplauso. Beijo, porque você segue o Paiva, foi lá, fez lá a reportagem dele de hoje e tudo, e o beijo era pra Daniel João Vítor e Mattson, porque ela fala, ela acha que eu vou esquecer, eu quero provar que eu lembrei. Quer o quê? Azul, Luiz. Deixa eu mandar um outro beijo também pra Yara, lá do Instagram, que ela tá lá curtindo as fotos que a gente tá publicando, e ela diz que assiste o programa todos os dias, Yara, um grande beijo pra você, muito obrigada pela audiência. Chegou a hora, Bruno. Chegou a hora, beijo pra Cris, manicure da mamãe, se ela não, ela fica... Chegou a hora do Na Minha Casa Agora, minha gente. Qual é a pergunta? Olha só, a pergunta é... Qual é o programa de vendas aqui da TV em Tempo? Resposta. Aqui tem. Aqui tem. Então chega junto, porque Na Minha Casa Agora está no ar. Direto lá do morro, direto do Morro da Liberdade, Dona Sul, na cidade de Emerson Santos, sob uma chuva... Opa, parou de chuva. Parou a chuva. Rapaz, que coisa, já tá sol até, né? Vai de cá. É Manaus, meu irmão, tá chovendo do lado da rua, do outro lado tá fazendo sol. E lá vou eu, pé na estrada. Gente, é o seguinte, cheguei aqui na rua, no Beco da Vovó, aqui no bairro, né? É, Morro da Liberdade. Ei, calma aí, que eu vou aí, viu? Eu vou aí. Posso vir aqui na sua casa? Sou convidado, viu, gente? Sou convidado. Não vou adentrando a casa das pessoas, não. Oi, tudo bem com a senhora? Ei, já tá no telefone, né, mulher? Tá passando as informações, né? Qual é a primeira? Calma, qual é a primeira? Parou, impa! Deixa aqui primeiro. É aqui primeiro. Oi, oi, gente, tudo bem? Qual é o seu nome? Douglas. Douglas. Jenis. Ana. Antônio. Pronto, olha aí, ó. Estamos ao vivo aqui, ó. Estamos ao vivo aqui no bairro do Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. Deixa eu entrar aqui. Opa, eu cheguei no lugar, na hora certa, né? Olha aqui, gente, um tambaquezinho aqui, né, que chamam de roelo, né? Aí tem um cheiro verde aqui. Vai ser o quê, gente? Caldeirada. O que vocês decidiram aqui? Vai ser o quê? Caldeirada. Qual é o seu nome? Sirião. Hã? Sirião. Sirião. Olha aí, já tem um colorau... Eita, já tem um colorau... Tá quente aqui. Já tem um colorau aqui. O que que nós temos aqui? Pra quê que é essa água aqui? O arroz. Ah, o arroz. E aí, o que que a senhora tá temperando aqui? Olha aí, baixinho. O que que é isso aí? Um roelo. Ah, um roelo tá temperando. Isso aí vai ser caldeirado. Aquele lá vai ser assado. Isso. Também, né, mano? Olha a quantidade de gente pra comer aí, ó, né? Quantos moram aqui? Moram bem uns 10. Bem uns 10. Olha aí. A galera, mano. É a galera aqui. Deixa eu ver aqui essa geladeira aqui. Água. Né? Deixa eu ver aqui. Ei. Olha isso. Alô, diretora. Cadê a diretora? Como uma deusa. Olha aí, ó. Mano, é festa, é aniversário. O que que é isso? É porque nós vendemos bebida lá fora. Ah, entendi. Vende, vende. Olha a newsinha. Ó, cala a boca, cachorro. Cala a boca, cachorro. Olha aí, ó. Que lindos. Gente, deixa eu acelerar aqui. É o seguinte, galera. Quem vai falar comigo aqui? Eu. Pronto. É o seguinte, qual o nome do nosso programa de vendas que vai ao ar todos os sábados na TV em tempo? Aqui tem. Tem certeza? Absoluta. Aqui tem alegria? Isso. Aqui tem diversão? Isso. Aqui tem família? Tem. Ganhou! Ganhou das lojas variedades Salmo 91. Jogo de panela, minha amiga. Muito obrigada por participar desse programa, tá? Obrigado você pela audiência, tá bom? Pela participação. Tá bom. Tá bom. Um beijão. Olha aí quem é o policial aí, ó. Olha aí, olha aí, Gostinho. O policial aí. Mostra o policial aí, ó. Mostra o policial. Olha aí, ó. Tem um policial aí também. Quem é aquele? Cadê ele? Tá aqui não? Tá viajando. E o teu nome, menina? Paula Micael. Hã? Paula Micael. Pronto. Gente, obrigado, tá bom? Obrigado pela audiência, pela participação. Aqui só é pular, né? Então pronto. Olha o seguinte, qual o seu nome? Quem mora aqui? Ela. Deina. Deina. E o seu nome? Rita. Rita. Oi, dona Rita. Olha só. Aqui tem um ossozinho. Um osso. Aqui tem um arroz de... Essa é? De ontem. De ontem. Aqui também tem mais arroz. Olha a castanha. Castanhinha maravilhosa. Abacaxi. Olha aí. Tá seco. Né? É isso aí. Porco com purê. Uma carne de porco com purê. Olha aí, ó. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Aqui... O que que é isso? Caldeirada de galinha, né? É. Aí deixa eu ver aqui. Aqui lacraram a panela pra eu não ver. Seguinte, qual o nome do programa que vai lá todos os sábados? Programa de vendas da nossa TV em tempo. Qual o nome? Aqui tem. Tem certeza? Aqui tem. Aqui tem alegria? Tem tudo. Tem diversão? Muita diversão. Aqui tem TV em tempo? Tem TV em tempo. Sim, senhor. Ganhou! Ganhou essa maravilhosa panela de impressão. Tava precisando, amiga. Tava demais. Então pronto. Validade Salmo 91. Muito obrigada. Junto com o programa agora. Agora. Beijo. Manda beijo pra quem? Beijo pra minha família. Toda minha família. Toda tua família. Meus amigos. Então pronto. Olha só a vista que tem aqui, gente. Olha essa vista aqui, ó. Vista legal, ó. Maravilhosa. Cheia de plantas, né? É. Tá pensando o quê? Deixa eu correr. Deixa eu correr que tem a... Uma Raimunda que tá assistindo a gente aqui do lado. Uma Raimunda aqui. Onde ela mora? Aqui no Morro, atrás do povo. Na Raimunda. Um beijo. Aquele abraço. Vamos que vão. Beijo, tá, gente? Obrigado pela audiência, tá bom? Deixa eu correr aqui. Deixa eu ver se tem mais outra casa aqui que estamos ao vivo. Diretamente do bairro do Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. Cadê? Quem mais tá assistindo? Quem mais? Aqui tá assistindo? É? Tem certeza? Deixa eu entrar aqui. Cadê? Tá assistindo ou não tá? Cadê o povo? Cadê? Vamos lá. Tá assistindo aí? Então pronto. Vamos aqui. Correr aqui. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Queremos agradecer a sua audiência, a tua participação. O programa da comunidade que leva os prêmios. Tudo bem com o senhor? Que leva os prêmios todas as quartas e sextas. E aí, você, você é belo e famoso, mano velho. Dê um abraço aqui, minha amiga. Obrigado. Tá assistindo. Tá assistindo. Tá ligado lá. Tá ligado? Tá ligado. É todo dia que eu te assisto. Então pronto. Obrigado pela audiência. Cadê meu beijo, mulher? Pronto. Então vamos, vamos entrar. Vamos entrar na sua casa. Deixa eu entrar aqui na sua casa. Cadê? Tá fechada a porta? Aqui é, aqui é. Ah, é aqui? É lá, é lá. É aqui? Ah, tá. Vamos lá, vamos entrar. Eu tô sentindo o cheiro de feijão. A senhora é de Manaus mesmo? Eu sou, meu feijão. A senhora mora há quanto tempo aqui nesse bairro? Quarenta. Hã? Quarenta. Quarenta anos. Eu sei aqui, ó. Jadeira. Aqui é uma dispensa. Né? Aí aqui tem, olha aqui, tem peixe, tem carne. Né? Olha aí, ó. Tem tomate. O que que é isso aqui? Chá ou é café? Suco de quê? Ah, é uva? Suco de uva. Eu vou querer um pouquinho. Olha só, tem uns tomatinhos aqui, saladinha. Uma banana. Banana deliciosa, viu? Deixa eu provar. Deixa eu ver se tá boa, viu? É. É o seguinte, gente. Feijãozinho chega mais. Olha só, a senhora tá fazendo um feijãozinho aí, ó. Feijãozinho com bucho. Olha que delícia. Carne. É, uma carnezinha. Né? Comida caseira. Eu adoro. Gosto, ó. Ah, o macarrão. Hum, gosto de macarrão, gente. Macarrão com banana é ótimo. E olha, atenção. Então, atenção. Olha que temos pro almoço de hoje. Jaraqui. Ei, jaraqui o que frito, velho? Jaraqui frito. Olha que maravilha. Com uma boa manauara, a senhora tá... A senhora não... Né? Não deixa de comer o jaraqui. Não deixa. E quem come jaraqui não sai mais. Daqui. É! Aí tem uma farinhazinha aqui. Aí tem um suco que eu vou já tomar, eu e o baixinho. Deixa eu ver se tem a TV aqui. Vamos ver aqui. Aqui a casa é grande, gente. Oi, oi. Ah, tem uma TV aqui, ó. Deixa eu procurar a TV aqui. Olha só. Estamos ao vivo. Tá bom? Estamos ao vivo aqui. É, tá pensando o quê? Aqui não é gravado não, filho. Aqui é tudo ao vivo. Oi, tudo bem? Oi, 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 oi. Oi, tudo bem? É, aqui a senhora tem uma vista privilegiada também, né? É, todo dia eu assisto. Todo dia, né? Vamos sentar um pouquinho aqui, né? Quem dorme aqui? Eu. Ah, é? Só a senhora, é? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu experimentar essa cama, mulher. Oh, maravilha. Olha aí, ó. Tá pensando o quê? Minha amiga, fique aí mesmo e me diga o seguinte. Qual o nome do programa que vai lá todos os sábados, nosso programa de vendas da TV em Tempo? Aqui tem. Aqui tem? Aqui tem? Aqui tem? Aqui tem alegria? Aqui tem tudo. Aqui tem alegria, tem amor? Amor, carinho, tudo. E aqui tem Janaquim? Também. Traga, traga, traga. Tem perdão, tem tudo. Tem tudo. Olha só que maravilha, minha amiga. Ah, dá pra nada. Obrigado pela audiência, tá bom? Pela participação. Todo dia eu te assisto, cara. Assiste, né? Todo dia, mano. Se quiser minha mãe... Mó de vim, eu tô ligada. Mó de vim, eu tô ligada. Tá certo, obrigado pela sua alegria. Porque eu tô aqui. Obrigado pela sua alegria, pelo seu carinho. Tudo bom, tá bom? Obrigado mesmo, tá bom? Tá, mas tudo bom. São pessoas como a senhora que nos incentiva cada vez mais a continuar com esse quadro, levando prêmios, alegria pras famílias. Isso, obrigado. Obrigado. Que Deus te ilumine cada vez mais. Amém. Amém. A todos nós. Amém a nós todos. Então pronto, depois dessas palavras aí, eu tô é com fé, eu tô é com fé. Pronto. Muita fé. Muita fé. Massinha. Manda beijo pra Massa e pro Bruno. Beijo. Um beijo, um abraço pra todos do programa. Pronto. Amém. Pra Deusa. Adeus, adeus. Adeus. Como uma deusa, você me mantém. Eu sei que o seu cantor é, mano. Tu é, né? Gente, é o seguinte, Márcia, Bruno, eu volto com vocês aí no estúdio. E eu já quero saber qual o nome, o bairro, a zona de Manaus que eu estarei na próxima quarta-feira, porque na terça-feira eu estarei ao vivo contigo aí. Olha, Márcia, olha, vestido de bolinha, não, blusinha de bolinha, era blusinha de bolinha, bolinha. Márcia, tu quer me dar essa blusa, mana? Como é que é? Fala pra ela, fala. Márcia, tu quer me dar essa blusa, minha querida? Beijo. Fui. Bom final de semana. Tchau, gente. Olha, vai tirar. Não tira agora, não. Não tira agora, não. Não tira agora, não. Tchau. Olha só, Emerson Santos com Na Minha Casa Agora, vai estar na Zona Leste, na quarta-feira. Alô, Zona Leste! Na Zona Leste, na minha casa agora, na Zona Leste da cidade. Presta atenção, hein? Vamos pra Ronda, vamos pro intervalo? Vamos pro intervalinho. A gente vai pro intervalo e ainda no próximo bloco a gente vai trazer a Ronda Policial do Programa da Comunidade. Olha só essa história que a gente vai trazer. Uma quadrilha que traficava entorpecentes em um condomínio em Manaus. Essa quadrilha foi presa e é apresentada agora há pouco pela Secretaria de Segurança Pública. Moravam dentro de um condomínio e fizeram de lá um laboratório, um escritório de drogas. É já, já. Depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí